Música Com o retorno às aulas presenciais da rede municipal nesta semana, a vereadora Cris Vicente está propondo por meio de uma indicação ao prefeito e ao secretário municipal de educação, contratar mães de alunos da própria rede municipal de ensino para auxiliar nas ações de combate ao coronavírus nas escolas durante o período de aulas. Detalhes com Glaucio Tolentino e Jonathan Barbosa. Com a retomada das aulas no mês de outubro, a vereadora professora Cris Vicente apresentou indicação na Câmara Municipal solicitando estudos para viabilizar a contratação com auxílio financeiro de mães de alunos da rede pública municipal de ensino para servirem como agentes de garantias dos protocolos de saúde. A parlamentar destaca que estas mães, mulheres desempregadas e que obedeçam a critérios estabelecidos pelo poder público, como a matrícula de pelo menos um filho na escola, estar desempregada há pelo menos três meses e não pertencer a grupos de risco, poderiam exercer serviços necessários ao controle sanitário exigido, como a aferição de temperatura dos alunos na entrada do recinto escolar, auxílio na higienização de ambientes e a fiscalização para o cumprimento de todas as medidas de distanciamento e uso correto de máscaras. É, Glaucio, então essa indicação nós fizemos até inspirados em outra, uma indicação que foi feita e já está acontecendo no estado de São Paulo, que é contratar as mães para meio período, para trabalhar nas escolas e no nosso caso a gente pede para que seja especificamente para os protocolos sanitários. Hoje nós já retornamos a aula no estado e no município retorna dia 8, só que hoje nós já tivemos alunos, inclusive na minha escola teve feira de ciências e aí a gente percebe a necessidade de alguém estar sempre afastando as crianças, a tendência do ser humano é ficar junto e criança não é diferente, então toda hora a gente tinha que falar assim, afasta, tem um distanciamento, é um metro para comer, eles querem ficar juntos, eles querem conversar, eles querem contar todas as novidades de dois anos, dois anos em casa. E eu vi que realmente é necessário ter pessoas que fiquem no espaço escolar para cumprir esses protocolos sanitários de fato. Então as mães seriam beneficiadas financeiramente, porque o município disponibilizaria uma renda para elas, e todos iam ganhar, porque os protocolos também seriam bem executados, os protocolos sanitários. Então a gente solicita mesmo que o executivo pense, reflita, faça uma pesquisa, faça um estudo para a possibilidade dessas mães serem incluídas nesse trabalho provisório. A gente não sabe, de repente até dezembro, de repente inicia o ano, precisando de fato de pessoas ali para trabalhar, pedir esse distanciamento das crianças, pedir que coloque máscara, pedir que use o álcool em gel toda vez que mexer em algum objeto, em alguma coisa diferente. O tempo todo está ali, auxiliando nesse controle, é um combate também ainda à pandemia. Segundo a vereadora, disse na entrevista ao repórter Glaucio Tolentino, essa contratação, ela é legal, e a prefeitura pode fazer, até como monitoras, para auxiliar nesse momento. A questão da limpeza, não ter aglomeração, um auxílio das mães que residem na própria comunidade nesse momento de retorno das aulas. É um momento que é necessário ter todo o cuidado, manter a tranquilidade para que a gente finalize esse ano e aí sim, a partir do próximo ano, volte com força total. Número de contaminados pela Covid voltou a subir, assim como as pessoas em período de transmissão. Você vai saber também quem está sendo vacinado contra a doença esta semana. Acompanhe. O boletim da Covid divulgado pela prefeitura traz um alerta importante. O número de contaminados voltou a subir, assim como as pessoas em período de transmissão. Pelos números mais recentes, Tupan registrou nove casos positivos e 15 suspeitos foram notificados. Outras 27 pessoas encontram-se no chamado período de transmissão, quando podem contaminar outras pessoas caso não respeite os protocolos de isolamento. Com o trágico número de 262 mortes pela doença, felizmente Tupan continua sem registro de novas mortes em decorrência da Covid há 12 dias. Outro dado que pede atenção é a taxa de ocupação dos leitos de UTI, que está em 13%, com dois pacientes de Tupan internados. Os leitos de enfermaria registram 5% de ocupação com o paciente da região morador de Bastos. Com relação à vacinação, que é a única medida eficiente contra a Covid, a prefeitura informa que reforçará na quarta-feira, dia 6, a imunização em terceira dose dos idosos de 74 a 76 anos. E na quinta-feira, dia 7, será a vez dos imunizados entre 70 e 73 anos receberem a terceira dose. É indispensável levar CPF e comprovante das doses anteriores. Na sexta-feira, dia 8, é a segunda dose de vacina para as pessoas imunizadas aos 28 e aos 39 anos, que também devem comparecer ao drive-thru da Fepasa. Das 8 às 16, levando CPF e comprovante da primeira dose. É uma notícia que deixa aí uma preocupação para a população, né? Houve uma estabilização, uma diminuição gradual, chegamos a ter dias com 3 casos, 2 casos, e agora volta a subir o registro de quase 10 casos, e o que preocupa também, pessoas em período de transmissão. Já tivemos 5, 7, agora já passa de 20, quase 30 pessoas, e isso é preocupante, porque cada pessoa, se não fizer os cuidados, pode contaminar até 10 pessoas, dentro ou fora de casa. Por isso, voltar a subir esses índices, mostra aí que a Covid começa a voltar com força no município. E isso é preocupante. Com relação à vacinação, segue sendo realizada em Tupã. Todos os grupos já estão recebendo aí a segunda dose, já está abaixo dos 30 anos, 20 e poucos anos, e as pessoas acima dos 60 estão recebendo a terceira dose. Ou seja, estão sendo imunizadas, mas não garante que não peguem a doença. Por isso, é preciso a máscara, o álcool em gel e as medidas de isolamento. Tendo a vacina, que é a única coisa que garante que a pessoa está protegida, a pessoa tem a possibilidade de adquirir a Covid, mas com um grau menor de força de contaminação, a pessoa reage bem a essa doença. Mas isso daí não elimina a necessidade de manter os cuidados até que a gente elimine de vez a Covid do nosso país. Todo cuidado aí. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e região com o Gisele Maçoca. Olá, Rogério. De acordo com informações do Climatempo, a semana vai continuar com o tempo instável aqui em nossa região. Haverá a presença de muitas nuvens, principalmente no começo da manhã, e chuvas isoladas e de curta duração estão previstas a partir da tarde e da noite. Máxima de 32 com mínima de 17 graus. Em Oswaldo Cruz, a manhã começa com a mínima de 17 graus, mas no decorrer do dia, as temperaturas se elevam com a presença do sol, ficando a máxima em torno de 33 graus e pode chover rápido a partir da tarde. Na cidade de Queiroz, o dia começa com sol e aumento de nuvens ainda pela manhã. A temperatura mínima é de 17 graus. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde ou à noite. Segundo o Climatempo, o dia vai ser bem quente, com a máxima atingindo os 34 graus. Eu fico por aqui, Rogério, e volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Espero vocês. Até lá. Encerramos aqui a edição desta terça-feira do TV Câmara Informa. Lembramos que as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto. O canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Até amanhã.